Mas é bonito, tem galera, os outros aqui, a gente lá para desertado da pescada, é, eu deixo aqui, eu deixo aqui, e aí galera, que bonita, que tal do São Pedro que eles falam, achei mais bonita, pesada galera, aqui, vem aqui, Remy New Hub, da Oda São Pedro, a nossa chapada, aí galera, valeu a pena, 3 São Pedro, 1 kg mais ou menos, aí ó, grosso, aí ó, resultado da pescada, isso aqui, coisa mais linda galera, nossa, que bonita, são Pedro, agora mesmo aí, com arrozinho embora, e aí e aí e aí e aí